E analisamos o impacto do temporal com a geógrafa e professora catedrática Maria José Rocho, que se junta agora a nós em direto por videochamada. Professora, boa noite. O que é que na Grande Lisboa deveria mudar em termos estruturais no ordenamento do território para evitar estas situações? Bem, primeiro de tudo dizer que este fenómeno é um fenómeno extremo e por isso nós temos que pensar que estão conectados, sem dúvida nenhuma, com uma má gestão do espaço urbano e por isso há muita coisa a mudar. E nós ouvimos falar o Sr. Presidente da Câmara que vai construir os túneis, que vai proporcionar que haja um escoamento mais rápido destas grandes quantidades de água da chuva, mas há muitos outros elementos que têm que ser trabalhados. Temos que pensar que temos que ter áreas que possam reter a água, chamadas bacias de retenção dessa água e elas devem ficar numa parte superior para minimizar estes caudais que vêm para as partes baixas e também pensar que durante muitos anos aquilo que foi feito em Lisboa foi a diminuir as áreas verdes. destruiu-se várias áreas que eram cobertas por vegetação natural, onde o solo também conseguia captar grande parte da água e cortaram-se muitas árvores. Portanto, é importante pensar que uma cidade resiliente, uma cidade com as características como tem Lisboa, que é uma cidade que tem colinas, onde verdadeiramente é necessário colocar... São áreas inclinadas em que a água... Nesse sentido, professora, o túnel que já falou parece-lhe uma boa solução, pelo menos para a cidade lisboeta, que tem sido de facto uma das mais afetadas. Compreende-se que esse projeto ainda não tenha saído do papel? Não, não se compreende. E essa é uma das particularidades. É uma solução. Tem que haver mais, porque uma cidade é um sistema e, portanto, não posso confiar apenas num único elemento. Como eu dizia, o túnel, as áreas verdes, as bacias de retenção de água, e isso sim. Agora, não se compreende, porque nós sabemos que a cidade aumenta, a cidade cresce, mas as infraestruturas não crescem e a cidade subterrânea não tem capacidade de escoar toda esta quantidade de água que caiu muita em pouco tempo. E esse foi outro dos problemas. Professora, e porquê é que só se fala neste planeamento urbano e até mesmo nos alertas dos geógrafos quando acontece este tipo de situação? Esse é verdadeiramente, eu diria, que um problema, porque há muito tempo que nós vimos alertando para a questão do planeamento urbano, como é que ele deve ser feito, que as cidades devem ser cada vez mais resilientes, que têm que ser pensadas, e aquilo que nós assistimos é precisamente o contrário. E é nessa altura que se pensa os geógrafos. Os geógrafos têm feito um excelente trabalho, cartas de risco, cartas de localização dos usos do solo e, na realidade, as coisas não são tidas, as nossas opiniões não são tidas em atenção. Eu espero que agora sejam mais, mas nós podemos dar um contributo sério para o planeamento urbano e para o ordenamento do território. Porque, reparem, não é só a cidade de Lisboa. Aquilo que estamos a assistir no país é grave. Aquilo que estamos a assistir no Olímpico, na região de Porto Alegre, é grave. Porque não é só uma questão de estarmos com imensa chuva e imensas inundações e cheias, mas é também vermos a cor das águas, ver que é uma cor barrenta e isso implica que estamos a perder solo e, portanto, estamos a perder recursos que são verdadeiramente importantes. Que consequências é que poderão alivir desse cenário que nos está a traçar em relação às águas e já agora também em relação à situação da seca, porque esta água não estará a ser aproveitada? Ora, é mesmo isso. Essa é uma excelente questão, porque nós não estamos a aproveitar esta água. Pelo contrário, as pessoas estão a pensar, as barragens estão sem encher. Sim, as barragens estão a encher, mas eu chamo novamente a atenção para a cor das águas e, reparem, as barragens estão sem encher de materiais, de sedimentos e, portanto, a quantidade de água que vão armazenar até pode chegar ao nível da barragem, mas é uma ilusão porque tem muito material, tem muito material acumulado e vai transportar tudo isso para dentro. E é uma pena, porque estas bacias de retenção que falava são bacias que podem ser, são lagos artificiais, onde podem concentrar a água que depois será muito útil quando tivermos um período de seca. E ninguém nos livra ou ninguém pode dizer que não seja esta a situação num futuro próximo. Porque lembrem-se que o ano passado tivemos uma seca severa porque não choveu durante os meses de inverno, sobretudo de janeiro e fevereiro. Em relação ao mau tempo registrado na passada semana, o que é que aprendemos, professora? Eu acho que aprendemos, eu penso que a população aprendeu algo e, no fundo, também podemos ver como é que os bombeiros e a proteção civil se articulou. Eu acho que desta vez já se articulou muito melhor e acho que a população precisa de ter esta cultura de segurança e de proteção. E a comunicação social está a fazer um papel muito importante. Reparem, falou-se muito na questão dos SMS e dos alertas. É verdade, mas temos que pensar que há uma faixa da população que não tem telemóvel, não sabe ler SMS e, portanto, a comunicação social, quando está a transmitir todos estes avisos, está a fazer um bem público, está a fazer um serviço público. E aprendemos isso, aprendemos a ter mais atenção aos avisos, mas precisamos fazer muito mais. Precisamos ter uma cultura de segurança, de prevenção. Alguma formação, eventualmente. Sem dúvida. E de uma coisa fundamental, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução é não sei, é incerto, portanto, vou ter cuidado, vou-me proteger. Isso é um princípio que deve ser adotado e precisamos trabalhar. E mais, precisamos falar destes assuntos não apenas na altura em que eles estão a acontecer. Nós precisamos de falar deles sempre para termos as pessoas informadas, formadas e que, no fundo, percebam que o território e as cidades têm que ser pensadas. Maria José Rocha, obrigada pelos seus esclarecimentos e contributo aqui no Fala Portugal. Boa noite. Boa noite. Alguns hospitais também foram afetados pelas cheias. O amador Assintra viu-se obrigado a transferir doentes perante um serviço de urgências inundado. No São Francisco Xavier, em Lisboa, dois pisos ficaram cobertos de água. Os pisos menos um e zero ficaram inundados no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Os elevadores deixaram de funcionar, o que provocou constrangimentos em todo o edifício. Foi impossível deslocar os doentes acamados que precisavam de fazer exames noutros pisos do hospital. Para já, a situação já está mais calma e a Unidade de Saúde está a funcionar sem constrangimentos. Mas esta não foi a primeira vez que o edifício do hospital sofreu com a forte chuva. Na passada quinta-feira, algumas zonas também ficaram inundadas e uma parte do teto desabou. O mau tempo também provocou estragos no Hospital Amadora Assintra. A situação tornou-se tal forma caótica que a Unidade Hospitalar teve de solicitar a transferência de doentes urgentes para outras instituições. A administração do hospital, em conjunto com a Proteção Civil da Amadora, estão a tentar escoar a água e a restabelecer o normal funcionamento. O Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra os hospitais São José, Curri Cabral, Maternidade Alfredo da Costa, Dona Estefânia, Santo António dos Capustes e Santa Marta, não reportou qualquer incidente em uma das seis unidades relacionado com o mau tempo que afeta a região de Lisboa durante a noite.